Guri debochado do Duque, pelagem das mais procuradas, cavalo mouro, nascido a novembro de 2007, pai da cabanha, domado, confirmado e bonito. Guri é filho de Pelo Duro da Quinta, que é um filho de debochado do quartel mestre, na sua linha baixa única Cinco Cruzes, uma filha de almirante do Cavajuporã. Guri foi domado na estância e tem todas as garantias para laço e para quem quer iniciar o ciclo do Freio de Ouro. Guri é filho de Pelo Duro da Quinta, que é um filho de Pelo Duro da Quinta. Guri é filho de Pelo Duro da Quinta, que é um filho de Pelo Duro da Quinta. Guri é filho de Pelo Duro da Quinta